Estamos de volta aqui no canal Instante News.1, depois de uma semana de suspensão imposta pelo YouTube, por termos colocado um vídeo de humor durante o último programa Pato da Madrugada, que na realidade era uma sátira, um tipo de alimentação de um determinado país, que terminava de uma forma surpreendente e muito engraçada. Fomos informados que esse vídeo tinha conteúdo inadequado e violava as diretrizes da comunidade da plataforma. Nós recorremos e o recurso foi negado. Fazer o quê, né? Paciência. Hoje em dia, nem as piadas são mais toleradas por algumas plataformas e até veículos de comunicação. Na semana passada, teve um meme publicado pelo ex-ministro Ricardo Salles, que foi rotulado de fake news pelo consórcio de imprensa, do qual fazem parte, muitos veículos que têm interesse explícito em viabilizar o governo do presidente Jair Bolsonaro. O ex-ministro brincou, aproveitando a coincidência da retirada de tropas russas na fronteira com a Ucrânia, e colocou no meme que o Bolsonaro havia evitado a Terceira Guerra Mundial. Mas isso foi um negócio de doido, né? E mostra o nível inacreditável que a gente está vendo que chegou aí a nossa grande velha imprensa. Como é inacreditável também que ministros do STF façam determinadas declarações afrontando o presidente da República com a omissão total do Senado, que é a casa que tem poderes para punir os membros do Poder Judiciário, que extrapolam aí suas funções. Além dos ministros Toffoli e Alexandre de Moraes, Toffoli que abriu os inquéritos ilegais sem o devido processo legal, e o Alexandre de Moraes que conduz esses mesmos inquéritos, agora os ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso também ultrapassam aí os limites e ajudam a desmoralizar o Supremo Tribunal Federal, que já virou partido político faz tempo. O que me espanta nisso tudo é que os demais ministros e o próprio presidente da corte não abriram a boca, não abriram a boca para falar contra essas aberrações proferidas por quem deveria apenas se pronunciar nos autos e não em redes sociais ou em eventos. Só o ex-ministro Marco Aurélio Mello alertou há cerca de um mês atrás que os ministros estavam ultrapassando a linha, interferindo no Poder Executivo, e isso precisava de um freio, que estava sendo extremamente abusivo. Mas o que disseram aí os ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso na semana passada justificaria aí um pedido de impeachment para cada um deles. Agora eles nem disfarçam mais. É ativismo político escancarado com o objetivo de derrubar o presidente da República eleito com 57 milhões de votos. O ministro Fachin lançou suspeitas sobre a real intenção do presidente Bolsonaro em sua viagem à Rússia, e insultou o país com o qual o Brasil mantém relações diplomáticas, sugerindo que Bolsonaro foi até lá segundo as intenções. Disse que há riscos de ataque hackers nas nossas urnas, no sistema eleitoral, de diversas formas e origens, e que a Rússia é um exemplo dessas procedências. Ele disse ainda que patrocinam esse caos, aquelas pessoas que patrocinam esse caos, sabem o que estão fazendo para solapar o Estado de Direito. Só que a impressão que dá é que, na realidade, quem solapa o Estado de Direito é um ministro que dá esse tipo de declaração, é inaceitável ser inoportuna e, sobretudo, antidemocrática. É uma declaração que contraria o que dizia o ministro Barroso até sobre a inviolabilidade das urnas, que o mundo lembra. Para falar em Barroso, esse é outro que mostra não ter mais condições, se é que teve alguma, para continuar como ministro do Supremo. Das diversas baboseiras que vem falando, desde a questão do voto impresso auditável, e que tem eco nessa imprensa lacradora aí, a afirmação de que o presidente Bolsonaro ordenou que Caças da Fade sobrevoassem o Supremo Tribunal Federal, para que suas vibraças fossem quebradas, é leviana e criminosa, o que está atribuindo ao presidente da República um ato terrorista contra a Suprema Corte. Só que esse fato aconteceu em 2012, durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Portanto, se trata de uma fake news espalhada por um ministro do Supremo e presidente de um tribunal eleitoral em fim de mandato. É uma acusação gravíssima. E, no meu ponto de vista, cabe ao ministro da Defesa e à Advocacia Geral da União não cobrarem do presidente supremo a comprovação dessas denúncias. Afinal, o ministro Barroso disse que o presidente promoveu um atentado contra o Supremo Tribunal Federal. Se o ministro Barroso não comprovar o que disse, cabe ao Senado a abertura imediata de um processo de impeachment contra esse ministro, que aí vai ter demonstrado que não tem equilíbrio para julgar o que quer que seja numa Corte Suprema. E, por outras que ele vem aprontando aí, esse equilíbrio já deixou de existir há muito tempo. Durante o seu discurso de despedida do TSE, além de elogiar o trabalho da delegada da Polícia Federal, Denise Ribeiro, Barroso concedeu a ela uma condecoração. Mas vamos tentar recapitular aí a história. Essa delegada, admirada pelo ministro Barroso, investigava o ministro Alexandre de Moraes, quando ainda não tinha assumido a sua vaga no Supremo, o recebimento de propina via escritórios de advocacia ligados a parentes e amigos, algo em torno de 4 milhões de reais. De repente, o ministro Alexandre de Moraes escolhe essa mesma delegada para apurar a divulgação sobre vazamento de informações por parte do presidente da República e do deputado federal Felipe Barros, que supostamente estavam sob sigilo. Já ficou comprovado que as informações não eram sigilosas. Essa aí, então, é mais uma fake news. E nesse discurso de despedida, o Barroso afirmou que há um gabinete do ódio no Brasil em que o país vive um momento triste em que se mistura o ódio, a mentira e teorias conspiratórias, também o anticientificismo, as limitações cognitivas e a baixa civilidade. Mas essa carapuça parece que fica com ele, não é? Basta analisar o primeiro evento que o Barroso participou no último sábado após esse discurso de ódio em que se despediu aí do TSE. O evento organizado por estudantes de uma faculdade de Direito do Texas, nos Estados Unidos, e que é voltada para o estudo de legislação internacional, tem o título Livrando-se de um Presidente. Agora a gente sabe, né? Onde está o tal gabinete do ódio, as limitações cognitivas e, sobretudo, a baixa civilidade. E, sobretudo, a baixa civilidade.